O que é que você chegou, Sofia? Eu tava muito ansioso pra te perguntar, você contou uma segreda pra alguém? Não, ainda não. Eu pensei muito e tomei uma decisão. Uma decisão? Como assim? Eu não entendi. Eu não vou contar seu segredo pra ninguém, mas em troca você tem que fazer minhas tarefas do projeto. O que? Isso não é justo. Assim eu vou ficar sem tempo pra fazer minhas tarefas da escola. Bom, é você que decide. Ou você quer que conte pra todo mundo que você tenha uma cauda mágica? Não, 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 não. Pera, me dá um tempo pra pensar. Você tem até amanhã pra tomar uma decisão. Eu tenho algumas coisas pra fazer na floresta e eu vou ter mais tempo pra pensar com calma nisso. E por favor, não manda mais a mim me procurar no colégio. Eu precisava da ajuda de alguma amiga, porque eu estava desesperado porque você descobriu meu segredo. De qualquer forma, ninguém ia acreditar nisso. E como você ficou sabendo se você não foi pra escola? Por que o Alex ligou pra mim e disse que aquela idiota estava me procurando? Eu entendi. E eu espero que algum dia vocês duas se tornam melhores amigas. Eu entendi. O que é um tridente? E pra que os tritões precisam dele? E pra que os tritões precisam dele? Não entendi, Marco. Por que você me acordou tão cedo pra te encontrar aqui na floresta? Porque eu preciso da sua ajuda pra encontrar um... Encontrar o quê? Você está me deixando assustada. Na verdade, a minha mãe encontrou esse mapa, que é daqui da região. E ele diz onde está localizado um tridente, que pode me dar super poderes. Ai, Mia, não é pra rir. Eu tô falando sério, tá? Ai, fala sério, né? O tridente que vai te dar poderes. É sério? E você não pode contar isso pra ninguém. É um segredo. De estado? É sério mesmo que você vai continuar com isso? É melhor a gente ir andando. Ai, cara. O mapa louco. Tem alguma coisa errada. Eu não entendi. Era pro tridente estar aqui. Mia! Onde é que é esse mapa? Mia! Você está segurando o mapa de cabeça pra baixo. Por isso que até agora a gente não encontrou o tridente. Temos que ligar pra alguém. Acho que estamos perdidos. É, então vai repetir, não é? Acho que a gente está segurando lá. É, esse é o problema. A gente deixou o celular na minha casa. Até agora a gente está perdido. Não sei onde é o norte. Nem o sul. O oeste ou o leste, o outro país. Ah, quer saber? Vamos continuar procurando. O que a gente não acha, não é? Vamos. Vamos. Por aqui. As meninas de por ali. Então, vamos por aqui. Tá, vamos por ali. Chega, mãe. A Loura que me manda nesse grupo aqui sou eu. Quer dizer, nessa dupla. Ei, aquele lado ali não é que tem perto da sua casa? É verdade, você tem razão. Pera aí, então quer dizer que a gente não está perdido. Estamos perto da minha casa. Será que o tridente está por aqui? Na minha opinião, a gente ficou dando voltas aqui e você não sabe o que terá um grupo. Não, uma dupla. Mia, acho que isso não é o mais importante. O que importa é que a gente está salvo e que a gente não encontrou outro dentro. Mas, estamos perto da minha casa. Pera aí, eu não estou entendendo. Primeiro você queria encontrar outro dentro. Agora eu vou se dar feliz porque a gente não encontrou. Você está me deixando confusa. Eu acho melhor a gente ir porque se o tridente está mesmo por aqui, a gente vai encontrar ele. Ai, espera, Michael. Você é muito apressado. Ai, Mia, você reclama demais. Eu devia ter chamado a Sofia para me ajudar a encontrar o tridente. A Sofia não é a gente ajudar a encontrar essa coisa aqui, porque ela não é sua amiga. Você fala isso porque você não gosta da Sofia. E a Sofia me ajuda sim, porque a gente é amigo de aqui e a gente parece que é o mesmo projeto. Eu estou te avisando, Michael. A Sofia não é amiga de ninguém. Ela só se importa com ela mesma. Bom, olha só. É melhor a gente parar de falar da Sofia. E começar logo a procurar o tridente. Se você quiser me ajudar, pode ir embora. Eu procuro só. Quer saber? Eu vou embora mesmo. Eu estou cansada, eu estou suada, eu estou com fome, eu estou com cedo. Será que eu estou indo pelo lugar certo? Se eu estiver indo pelo lugar errado. De novo. Eu não estou acreditando. Michael! Michael, achei o tridente! Michael! Até que o Michael não é tão louco assim. Realmente o tridente existe. Preciso levar para ele. Olha, Michael! Encontrei o tridente! Olha só, Mia. Se você veio aqui para a zumbra da minha cara, pode parar, tá? Eu sei. O tridente não é real. Eu não encontrei ele. Você achou o tridente! Então ele é real mesmo. Eu posso ficar nele? A gente pode ir embora, né? Sim, podemos ir embora. Vamos. 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 E aí E aí Abertura Abertura